. Audio livro Imposição de Mãos Autor Kenneth Reagan Locução Ada Hilton de Jesus Este audio livro é dividido em quatro partes Esta, portanto, é a terceira parte Capítulo 5 Estes sinais seguirão aos que crerem Jesus não disse que estes sinais seguirão apenas aos apóstolos, aos pastores ou aos mestres Ele disse, estes sinais seguirão aos que crerem Todo aquele que crê em Deus, que já recebeu Jesus Cristo como seu Salvador E que acredita nas promessas da palavra de Deus Estes são alvos da promessa de Deus para levar adiante o ministério O ministério do Senhor Jesus Cristo que é de salvar, curar e transformar vidas Quando eu era um menino batista, eu não sabia a respeito da cura divina Pois eu nunca havia ouvido qualquer pregação a respeito da mesma Apenas sabia o que Marcos capítulo 11, versículos 22 e 24 diz a respeito da fé e da oração Meu corpo estava quase todo paralisado Eu tinha um sério problema orgânico de coração e uma doença incurável do sangue Os médicos disseram que eu tinha que morrer Mas eu orei a oração da fé por mim mesmo Fui curado Saí daquele leito de morte como um menino batista que pregava a fé e a cura Eu dei o meu testemunho por toda a parte onde eu ia Eu impus as mãos sobre todo o mundo Eu podia encontrar quem quisesse a imposição de mãos sobre eles E eu os ungia com óleo Eu vi gente curada Eu estava sozinho Eu não conhecia mais ninguém que cresse na cura divina Mas isso nunca me preocupou Eu me firmava na palavra de Deus E dizia Que venham o inferno ou as águas fundas Eu permanecerei em pé nisto Ninguém vai me remover da minha posição Se ninguém acreditar Mesmo assim eu continuarei acreditando nas promessas da palavra de Deus E continuarei orando Impondo as mãos sobre os enfermos Ministrando a cura E louvando a Deus pela vitória Um dia Uma mulher presbiteriana me disse que a sua sogra Pentecostal Vinha fazer uma visita Você ficará interessado em encontrar com vovó Ela disse Porque ela crê assim como você Ela crê na cura divina Ela me contou como a sua sogra Sarou pessoas ao visitá-las em suas casas E impondo as mãos sobre elas Ela tinha 82 anos Que belo ministério de cura Tinha essa anciã Pentecostal Eu jamais fiquei tão emocionado em minha vida Por finalmente encontrar alguém Que possuía o juízo suficiente Para crer na Bíblia completa Eu sabia que ela chegaria num certo dia Portanto fui visitá-la na tardezinha Era mais ou menos em 1935 No meio da depressão Que é o período no qual os Estados Unidos Estavam passando por uma grave crise financeira E aquela gente estava assentada em cadeiras de balanço No terraço da frente Gozando do frescor do dia Depois de ser apresentado Eu disse a essa querida velhinha Vovó Me conte a sua história Bem Ela disse Nós vivemos aqui no Texas Há muitos e muitos anos Aproximadamente em 1865 Meu pai conseguiu umas terras Você podia comprá-la por quase nada Eram uns 64 quilômetros para a escola mais próxima Portanto eu não podia frequentá-la Eu não recebia educação alguma Eu cresci, me casei com um menino vizinho nosso Cujos pais possuíam muita terra E tivemos a nossa família Eu não sabia ler nem escrever Mas eu mandei as nossas crianças para a escola Eles já estavam todos crescidos Quando algumas chegaram e começaram o que elas chamavam de reunião no bosque Elas fincaram uns postes E esticaram arame de poste para poste E colocaram remos em cima do mesmo Eu fui salva e batizada com o Espírito Santo Numa dessas reuniões E você sabe Quando eu fui batizada com o Espírito Santo E falei em outras línguas Deus me ensinou a ler a Bíblia Isto mesmo Quando fui cheia do poder do Espírito Santo O Espírito Santo ministrou em meu entendimento O conhecimento para ler a Bíblia Hoje eu posso ler a Bíblia sem jamais errar Mas é só isso que eu posso ler Eu não posso ler mais nada Então nos mudamos para a cidade Meu marido e os meninos iam trabalhar na fazenda durante o dia E eu ficava sozinha Eu comecei a perguntar ao senhor Senhor, existe algo que eu possa fazer? Eu não podia cantar na igreja porque não possuía voz para música Eu não podia ensinar na classe da escola dominical Porque eles usavam uma revista E eu não podia lê-la Um dia Eu estava em casa orando E lendo a Bíblia E li em Marcos Onde está escrito Estes sinais seguirão aos que crerem E porão as mãos sobre os enfermos E os curarão E eu pensei Não sei se é necessária uma educação Para impor as mãos nas pessoas Não sei se é necessário eu ter um alto grau de estudo Para impor as mãos nas pessoas A Bíblia diz que os que crerem Porão as mãos sobre os doentes Portanto, eu visitei a vizinhança E indaguei a respeito de qualquer pessoa doente Que pudesse encontrar Eu gastaria das nove horas da manhã Até as três da tarde diariamente Visitando os doentes E lendo a Bíblia para elas Sobre o assunto da cura Em geral Elas jamais haviam ouvido falar sobre isso Depois de ter lido a Bíblia para elas Durante uns três dias Eu dizia Agora você gostaria que eu colocasse as mãos sobre você? Você sabe Praticamente todos sobre quem eu coloquei as mãos Foram curados A coisa mais extraordinária sobre isso É que a maioria das pessoas Sobre quem eu estava impondo as mãos Estavam presos Presas ao leito E abandonadas pelos médicos para morrer Mas quando eu impunha as mãos sobre as pessoas Orava a oração da fé E ministrava a cura sobre aquelas vidas Elas criam E ao crerem O milagre acontecia E ao crerem Sua situação era transformada E ao crerem Eram levantadas do leito de morte Aqui estava uma mulher Sem instrução Que não era nenhuma ministra do evangelho Ela jamais havia ensinado Numa classe de escola dominical Mas ela estava impondo as mãos Sobre doentes E estes estavam se recuperando E estes estavam sendo curados A imposição de mãos Pertence a nós todos Termina aqui a terceira parte deste audiolivro A quarta parte você também encontra aqui no canal Adailton de Jesus Então, gostou deste audiolivro? Deixe seu comentário Sua opinião é muito importante para nós Ajude-nos a produzir mais conteúdo para este canal Curta e compartilhe os nossos vídeos Esta é a forma de nos incentivar A produzir mais vídeos Para sua edificação espiritual Compartilhe os vídeos deste canal E que Deus te abençoe poderosamente Em o nome de Jesus E que Deus te abençoe poderosamente E que Deus te abençoe poderosamente E que Deus te abençoe poderosamente E que Deus te abençoe poderosamente